Oh, oh, oh Sei que existe mais de mil razões Pra explicar as vibrações Do meu coração Só por você Às vezes acho que é paixão Mas só pode ser amor Mais forte que a luz do sol Anunciando o verão É tipo um vulcão aceso Depois da explosão de um beijo Em toda a água do oceano É capaz de apagar O céu que semeia a fera É sentimento que devora E ao mesmo tempo que sacia de paz É amor demais Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei O teu olhar Vem me beija, vem me beija, vem me namorar Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu pensei Foi te amar Vem me beija, vem me beija, vem me namorar Oh 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 Existe mais de mil razões Pra explicar as vibrações Do meu coração, só por você Às vezes acho que é paixão Mas só pode ser amor Mais forte que a luz do sol Anunciando o teu É tipo um vulcão aceso Depois da explosão de um beijo Dentro da água desse ano É capaz de apagar O seu que sentei a fera É sentimento que demora E ao mesmo tempo que sacia de paz É amor demais Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei O teu olhar Baby beija, baby beija, baby vem me namorar Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu pensei Foi te chamar Vem me beija, vem me beija, vem me ver me namorar Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei? O teu olhar Vem me beija, vem me beija, vem me ver me namorar Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu pensei? Hoje eu te amo Vem me beija, vem me beija, vem me ver me namorar